Música Meu amor, se eu te peguei é pra ter que comprar Quem sabe eu te encontre lá em sábado No carnaval quando você pular Se for paciência, me envolvendo Minha nave voa com tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo lucro Caprichoso, cuidadoso e amoroso Ingomoso, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro sem receio se precisa Me beija, me beija, me beija de novo A balança bate e assiste o meu show Jogando no meu show Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana O seu DJ é predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê